Filme de nave espacial na Netflix, filme de acidente com nave espacial tipo Apolo 11, Apolo 11 clássico, filme tipo NASA, aconteceu um problema na nave, Houston e Gara Problem, tem que resolver o problema na nave, acabou o oxigênio, eles tem que sobreviver, eu gosto desse estilo de filme, hard sci-fi, paredes hexagonais dentro da nave, gravidade artificial o tempo todo ali, é o passageiro acidental chegando na Netflix. Lá fora o nome desse filme é Stow Away, clandestino, eu já coloco uma questão de uma ponta de uma ideia de racismo dentro dessa história, do clandestino ali dentro, o nome lá fora, clandestino e aqui fora, passageiro acidental, o cara tá ali por acidente, filme dirigido por um brasileiro, o cara era youtuber, fez grande sucesso no Youtube, Mr. Guitar Man, pra galera que conhece o Youtube lá das antigas, a gente já tá um tempo trabalhando na plataforma aqui, falando nisso, eu sou o Lex, muito prazer, você se inscreva aqui no canal, você ajuda, o canal a crescer mais, quem sabe a gente crescendo, a gente faz filme de ficção científica pra vocês, filme de nave, acidente espacial pra vocês também, se inscreve, dá joinha aqui pra gente. Falo pra vocês de passageiro acidental, passageiro acidental, Stow Away, clandestino, filme com Tony Collette e Anna Kendrick, é a história de um cara que tá errado dentro da nave, tem uma missão espacial que não é NASA, é legal que não colocaram o nome da NASA ali, não tinha hora que pagar o dinheirinho, né, pra colocar o logo da NASA, cria-se uma nova força espacial chamada Império. Na verdade a gente não tem nenhuma data colocada bem naquela decolagem da nave, Marte já tá sendo explorada e eles vão lá pra dar continuidade à colonização de Marte, tem um cientista com mais algas, que faz oxigênio, que dá pra criar uma atmosfera, as pessoas podem respirar e essa missão parte para Marte, com três pessoas só na nave, três pessoas só na nave, só que tem um clandestino, o cara que tava trabalhando na engenharia, não tinha nada a ver com isso, tem um acidente, fica preso dentro da nave, e esse acidente dele ficar preso dentro da nave faz acabar com o oxigênio dentro da nave, que danifica o sistema de vida ali dentro e cria-se o problema ali dessa história. A narrativa é boa, a narrativa é interessante, vai conduzindo bem a história, você vai conhecendo os personagens, você vai entendendo os porquês de cada um ali, vai entendendo o porquê da Tony Collette, a comandante, a última missão dela ali, o cientista explorando com as águas, a Ana Kendrick, a médica querendo ajudar todo mundo ali, os porquês dessa história. Fotografia e CGI, eu achei interessante, é bem legal, é bem intimista, corredores hexagonais, já é um clichê de ficção científica, a questão que parece a expanse, corredores hexagonais ali, e esses problemas tipo hard sci-fi, ó, temos uma nave, a nave tem problema. No início da história, essa questão da gravidade artificial, eu acho até que ficou legal, ficou bem explicado, a nave vai virando de cabeça pra baixo, eu acho que isso não funciona, eu já falei em outros vídeos aqui, essa coisa da nave ficar a paleta virando ali, no caso é a nave inteira que fica virando num eterno pêndulo ali, gerando essa gravidade artificial. Storm Away clandestino, Harp é o nome da missão, a Ana Kendrick foi negada pra essa missão, aí ela conseguiu uma segunda oportunidade ali de ser a médica da nave, imperam essa força espacial tipo NASA, o filme tem o desenvolvimento todo de NASA, olha só, nós somos treinados física e psicologicamente pra esse tipo de problema, então a gente vai lá e vai resolver, vamos calar o cabo, vamos pegar o oxigênio, a gente tem que pegar, vamos sobreviver. Então tem toda essa pegada, essa narrativa que a gente conhece dos filmes de sobrevivência de NASA. MTS-42 é o nome da nave, fica virando de cabeça pra baixo, parece um parque de diversões, um antenão virando de cabeça pra baixo o tempo inteiro. O Missile Kingfisher é onde tá o oxigênio pra salvar eles, essa parte lá pro terceiro ato é a melhor da história, vou colocar pra vocês, tem que escalar ali a questão dele. O clandestino não consegue fazer as coisas, né? Ah, o clandestino que é o cara que causou o problema ali, não consegue fazer as coisas. Vão lá os astronautas, a médica e o botânico escalar. Eu só não gostei muito dessa parte, chegando no terceiro ato, eles fazem toda a escalada do cabo ali e depois não se prendem, quando acaba a gravidade, eles estão soltos no espaço, não colocam nenhuma cordinha ali. O botânico sabia fazer, tava fazendo os nós ali e tudo mais, não coloca nenhuma cordinha ali pra se prender no cabo. E isso faz você se desprender da história. Eles não tão presos no cabo, mas você se desprende da história muito fácil, eles calando ali na mão. Eu falo, meu irmão, cadê a segurança disso? Pelo menos pra colocar o cabo ali. Eles se exercitam na nave, tem TRX, tem esteira. Ana Kendrick, fica vendo a foto do Arnold Schwarzenegger ali pra estimular seus exercícios. Tony Colletti, a comandante da nave, ela vai falando no radinho ali o tempo todo. O áudio da Imperium, o áudio que seria o Houston deles lá, você não escuta direito na história. Eu achei isso estranho. O áudio não tá legendado das respostas ali, o áudio tá muito baixo. No início da decolagem você escuta a força Imperium ali, a operação Imperium ali falando com ela, mas no decorrer da história, ela vai meio que passando os recados ali, o que tá acontecendo ali dentro, você nem escuta a outra pessoa que tá conversando com ela direito. Eu achei isso bem estranho, esse áudio ficou um tanto estranho na história. Pode até ser uma inserção da narrativa pra colocar a Tony Colletti meio sozinha dentro dessa história, isolando ela ali com as palavras dela, as emoções dela. Tony Colletti é uma excelente atriz, né? Tá, hereditário, vários filmes gostos. Coloca ela meio sozinha e você não tem muito áudio da resposta dela ali. Só as emoções dela e as perguntas dela ali, quanto a engenharia, como é que vão solucionar 500 mil equações pra resolver o problema do oxigênio na nave. Mas essa questão do ódio fica estranha, causa um estranhamento pra gente ver basicamente ela falando sozinha no radinho. Mr. Guitar Man é o nome do youtuber que fez esse filme. Passageiro acidental tem uma hora e 56, transcorre bem a história, é mais uma pegada de drama. O terceiro ato, você tem um toque mais de ação dentro dessa história, pra vocês poderem... Eles têm Kingfisher, né? Eles têm que ir lá no míssil Kingfisher, pra pegar o oxigênio, a escalada do cabo, você tem mais um decorrer de ação nessa história, acompanhado bem por uma música e uma fotografia boa. Todo CGI interno, intimista da nave, eu acho que ficou bom. E o externo também, a parte deles externas ali. Eu gostei das roupas espaciais dele, tem todos os detalhes artísticos nas roupas espaciais dele, a parte interna da roupa. Eles têm impressora 3D pra fazer o gesso do braço, é legal. Pequenos detalhes interessantes e intimistas, com uma fotografia que mostra bem na história isso. Ana Kendrick é a médica da nave, eu gosto dela, tem aquela cara de fofa, emotiva, mas com decisões fortes. Ela é pequenininha, mas dá umas decisões fortes na história. E ela realmente quer ajudar o cara ali. Daniel King é o botânico da história. Havaí 5-0, policial de Havaí 5-0. Já apareceu como policial em várias outras séries de Havaí 5-0. É o botânico, é o cara focado ali dentro, se enjoa, vomita o tempo inteiro ali, tá enjoado com a gravidade artificial, aquele parque de inversões rodando o tempo todo ali. Tony Collette, de hereditário, ela tá bem, tá emotiva, é aquela famosa cara de Tony Collette, preocupada, uma cara meio seca na história, meio seca e fria na história, mas passando emoção, chora ali em vários momentos. Chamier Anderson é o clandestino, é o Michael. Lá fora, o nome dessa história é clandestino. Aqui é passageiro acidental. Eu acho que tem uma questão, tanto quanto de racismo, de colocar um cara negro ali, o cara negro que causou o problema na nave, o cara negro que faz os astronautas, ter que resolver esse problema. Uma certa ponta de racismo, a ideia de colocar um racismo nessa história. Uma missão ali com o chinês, duas mulheres louras ali, uma missão espacial império, e é o cara que causa o problema. Eu sinto uma ideia dentro dessa narrativa. Joey Pena é o diretor, era youtuber aqui, a galera das antigas conhece o canal dele, agora o cara está investindo no cinema, e trabalhou bem nessa história. Tem uma boa condução, uma condução no filme intimista, poucas pessoas, trabalha bem a ideia da arte do interior ali, trabalha com planos detalhes, boa artística na roupa dos astronautas, a ideia dos logotipos ali, o externo, essa ideia da nave voando ali, o perigo que ele mostra, o perigo que ele mostra, os astronautas têm que escalar aquele cabo ali, sabe trabalhar a narrativa, sabe trabalhar a música, coloca bem a fotografia, para te dar um senso de urgência, mas com uma carga forte de dramaticidade nessa história. Os caras têm que sobreviver, os caras têm que sobreviver, e escolhem pelo seu treinamento psicológico, seu treinamento físico, eles mesmo resolverem a história, não colocar o cara que causou o problema para resolver a história. Gama nota 5.5 lá fora, eu elevava, tem uma carga dramática boa, você vê imagens legais do espaço, a questão ali dentro da nave, intimista, a nave rodando, o externo ali, trabalha bem com essa questão intimista, e o fora da nave, com as imagens interessantes. A atuação dos atores é boa, você tem aquela questão frieza, típica de narrativa da NASA, e você tem bastante a emoção também. Chamei a Anderson, uma interpretação boa, ele tem uma cara boa do susto ali dentro, uma cara boa da preocupação com a irmã dele, você vai entendendo bastante a história dos personagens, da queimadura que ele tem, para salvar a irmã dele, tem que cuidar da irmã dele que está na terra, não pode voltar à missão de dois anos, meu amigo, para colonizar Marte. Eles levam umas algas lá, que podem fazer oxigênio, é uma pesquisa importante dentro dessa história, na verdade vão preservar o botânico. Isso é uma coisa bem parecida com o Star Trek nisso, vai sacrificar quem? Você sacrifica o médico, entendeu? A pesquisa que é importante do botânico, leva lá o botânico para Marte. Joey Pena, diretor brasileiro, é bem legal, a galera está levando, pegando dinheirinho de Hollywood lá fora, para fazer filme, nós caras tem dinheiro, fazem filme para caramba, fazem filme ruim para caramba, o cara vai lá, pega o dinheiro deles, para fazer um filme legal. Eu acho que foi um excelente trabalho do Joey Pena. Tem uma dramaticidade boa, tem essa questão da preocupação da pessoa, a quarta pessoa dentro da nave, o oxigênio acabando ali dentro, vamos decidir o que vai acontecer ali. E todo esse treinamento psicológico de NASA, como é que pode resolver essa história. Mas eu ainda acho que tem uma questão tanto quanto racista, de colocar um cara negro ali, um cara negro causando problema, ah, não sei o que, vai ferrar a missão toda. Não sei, isso é um pouco exagero dentro da história. Filme de ficção científica, tipo NASA, tipo hard sci-fi, problemas na nave, rios estão ligados a problema, ó, quebrou a nave, temos que resolver como é que vai acontecer aqui dentro, corredores hexagonais ali, uma dramaticidade interessante nessa história, uma carga dramática, como é que vai sobreviver ali dentro, boa fotografia, planos de detalhes, interessante, impressora 3D, gostei muito da impressora 3D deles, é um filme bem legal, Passageiro Acidental, é um conselho pra vocês na Netflix. Querendo conversar comigo, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho